Bom dia, querido, graça e paz, você que é aqui do Rio de Janeiro, nessa quinta-feira, está vivendo mais um feriado, nós temos aí esse feriado que acaba juntando com a quarentena, então estamos em mais um dia aí onde estamos livres para meditar e praticar a Palavra de Deus, amém? Eu creio que temos avançado nessa série Abrindo os Olhos em Tempos de Crise, entendendo que podemos manter o bom ânimo no meio de uma aflição, porque no mundo nós temos aflições, mas Jesus venceu o mundo. E eu quero hoje trazer para você uma ponderação sobre um texto muito conhecido, que é o Salmo 91, um texto que é grandioso no nosso entendimento de relacionamento com Deus, embora ele seja escrito na Velha Aliança, onde não havia o mesmo relacionamento que nós temos, o Espírito Santo ainda não habitava dentro do homem como habita em mim e você, mas Davi foi alguém que conheceu bem o relacionamento com Deus em tempos de aflição, em tempos de aflições, porque Davi viveu diversas aflições em seu processo histórico. E no Salmo 91 ele traz um texto que é muito conhecido nosso, e eu quero somente nesse dia que a gente leia ele com um pouco mais de atenção, e eu me propus a desmembrar qual é a nossa parte do relacionamento e qual é a parte de Deus. Eu creio que isso possa servir para que você continue motivado e animado em vencer essa tempestade que nos cerca, passar para o outro lado e permanecer no seu chamado e no seu propósito. Amém? Salmo 91. Quando nós começamos a ler esse texto, e se você me permitir, eu vou separar a fala que diz o que é da nossa parte e a fala que diz que é da parte de Deus. O texto começa dizendo, O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Sabe, queridos, quando nós lemos esses três primeiros versículos, nós estamos falando da nossa parte, daquilo que nós devemos fazer, porque todos os benefícios que se seguem em diante nesse Salmo, ele se refere a essas pessoas que agem dessa forma. Então ele está dizendo que aquele, a pessoa, eu ou você, que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, que entende pela fé, que está guardado em Deus, que habita no esconderijo do lugar de proteção do próprio Deus, e descansa à sombra do Onipotente, ou seja, confia. Descanso significa confiança. Nós não descansamos à sombra de alguém, se esse alguém não é confiável, não é provedor, não é alguém que nos guarda. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que tem essa confiança, que está ali em relacionamento, e descansa à sombra desse Deus Onipotente, diz, nós dizemos, nós falamos, que quando habitamos e descansamos, nós falamos ao Senhor, meu refúgio, ou seja, o lugar ou pessoa a quem buscamos quando estamos em perigo. Quando dizemos ao Senhor, o Senhor é o meu refúgio, e quando dizemos ele, e o meu baluarte, que também é o lugar ou pessoa, a quem buscamos quando precisamos estar protegidos. Deus meu, em quem confio? Pessoa ou lugar que depositamos a confiança. Quando nós falamos isso ao Senhor, quando nós reconhecemos no Senhor que ele é o nosso refúgio, que ele é o nosso baluarte, que ele é o Deus em quem confiamos, então ele vai se apresentar para nós da maneira que se segue. É a parte de Deus agora. Pois ele, Deus, te livrará do laço do passarinheiro, que é uma armadilha de caçador, e da peste perniciosa, uma praga para destruição ou doença mortal. Ele cobrir-te-á com as tuas asas, as tuas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Ou seja, a grosso modo dizendo, escudo grande para coisas grandes, escudo pequeno para pequenos detalhes. A grosso modo dizendo, pavês e escudo são palavras diferentes para determinar o tamanho dos escudos, porque são para defesas diferentes. E ele diz, não te assustarás no terror noturno, nem da seta ou flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem na mortandade que assola ao meio-dia. Cai um mil ao seu lado, dez mil à sua direita, tu não será atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Então ele está dizendo aqui, que para você, que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente, que diz ao Senhor que ele é o seu refúgio, que ele é o seu baluarte, é quem confia, ele vai se revelar e se apresentar para nós como aquele que nos livra de toda armadilha, de toda peste, de tudo aquilo que vem ao contrário, do terror noturno, das más notícias que se propagam nas trevas, e trevas é um lugar onde tem ausência de luz, nós podemos entender que no mundo aonde não se identifica Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós vamos ter trevas, porque aonde não há luz, há trevas, aonde luz chega, trevas tem que sair. Então vamos entender que o Senhor, depois que nos posicionarmos, entendendo que ele é o nosso esconderijo, que ele é o nosso refúgio, que ele é o nosso baluarte, em quem confiamos, ele nos colocará nessa posição de segurança, nos livrando do laço do passarinheiro, nos livrando da peste perniciosa, cobrindo a nossa vida com suas penas, com as suas asas, e não permitindo que a gente ande com medo, independente do que estamos assistindo ao nosso lado, porque temos aliança com ele. E lá no versículo 4, ele fala de novo da nossa parte, pois guiseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, você, ele está confirmando, você que reconheceu em Deus o refúgio, reconheceu nele a sua morada, aí ele vem dizendo o que vai acontecer da parte dele. No versículo seguinte, ele começa a dizer, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Amém, queridos? Se o Senhor é o teu refúgio, se você faz morada no Altíssimo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E no versículo 6, versículo seguinte, ele começa a dizer o que ele vai fazer, porque aos seus anjos, ele dará ordem a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, ele te sustentará nas suas mãos, pra não tropeçar em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, que é uma cobra venenosa, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Então, ele está dizendo ali que você está guardado na mão dele, em lugar de autoridade, em lugar de proteção, em lugar de filho, em lugar onde o mal não pode te alcançar. Sabe, queridos? Confirmando que você tem nele o seu refúgio e a sua morada. E aí ele continua dizendo, porque a mim se apegou com amor. Essa é a nossa parte, a se apegar a Deus com amor, não somente pelo provedor, não somente por aquele que nos guarda, não somente pelo que ele pode nos abençoar, mas por um relacionamento de amor, sabendo que ele é o nosso pai, que ele deu o seu filho, pra que a gente não pereça. E quando nos apegamos com amor, ele diz de novo a parte dele, eu o livrarei e poluei a salvo. E a última parte nossa, porque conhece o meu nome, ele me invocará. Queridos, nessa hora, nessa circunstância, nós não podemos deixar de invocar o nome do nosso Senhor. Quando vier uma murmuração à sua mente pra falar, quando vier uma reclamação, quando vier uma uma confirmação de um fato natural, que não vai fazer você progredir, ao invés de falar isso, invoque o nome do Senhor. E ele termina dizendo, eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei contigo. Livrar-te-ei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade. Há promessa de uma vida longa pra você, mas e lhe mostrarei a minha salvação. A palavra salvação aqui, no grego, significa salvação, libertação, bem-estar, prosperidade, vitória. Então, queridos, se nós invocarmos o nome dele, ele não só nos responde, como na angústia vai estar conosco, vai nos livrar e vai nos glorificar. E ele vai nos saciar com longevidade, com um longo tempo de vida e vai nos mostrar a sua salvação. Ou seja, prosperidade, libertação, salvação, bem-estar, vitória. Sabe, queridos, existe uma parte de Deus garantida na aliança que nós temos com Jesus Cristo. mas a nossa parte é não abrir mão da confiança, do refúgio, de estar sobre as asas dele. Então, que nesse dia, nessa quinta-feira, enquanto algumas outras pessoas vão estar servindo a outros deuses, eu quero que você esteja atento ao Deus que você serve, ao Deus que é o Deus da sua aliança, ao seu Pai, porque você não está dedicando a sua adoração a nenhum outro Deus que não seja o Deus Criador. Nesse dia, que você possa ter a certeza que você habita no esconderijo do Altíssimo, que Ele é o seu refúgio e que você comece um dia vigoroso, um dia animado para prosperar no Senhor, independente da diversidade. Vou te dar um conselho de ordem pessoal, não necessariamente doutrinário ou alguma questão que a gente vai debater, mas um dia como hoje, talvez seja um dia propenso para você gastar tempo com a Palavra de Deus, com a oração e com aquilo que Deus pode proporcionar em você. Sabe, queridos, muitas vezes nós entendemos na nossa cultura que um dia de descanso é simplesmente um dia onde a gente libera a nossa carne, a nossa alma de qualquer esforço. E não é que isso não seja lícito, mas também podemos usar um dia de descanso para nos aprofundar com o relacionamento com o Senhor. E tenha certeza, cada vez que você entra no esconderijo do Altíssimo, você sai de lá com uma inspiração, com algo que vai te trazer crescimento. Então, eu quero sugerir a você esse dia que você separe, dedique tempo a relacionamento com o Deus único, aquele que você serve, aquele que é o seu Pai. Sabe, enquanto talvez outras pessoas estejam adorando outros deuses, nós estaremos adorando aquele que é o único que entregou o Filho por nós em sacrifício e que nos mantém no lugar de segurança, que não pede de nós sacrifício, mas antes sacrifica por nós. Eu creio que, num dia como esse, lembrar o perfil, o caráter do Deus que nós servimos pode ser proveitoso e grandioso para que a inspiração divina chegue, porque no esconderijo do Altíssimo há provisão. Eu declaro sobre a sua vida hoje, um dia aonde você se sinta guardado, que você se sinta refugiado de toda pressão embaixo das asas do teu Pai, do nosso Pai que nos guarda, nos protege, nos ampara. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso baluarte, Ele é o Deus e o único Deus em quem confiamos. E nós cremos em todas as promessas que Ele fez se cumprindo em nossas vidas, porque Ele não é homem para que minta, porque Ele não é homem para que se arrependa, mas Ele é aquele que é fiel em cumprir as suas promessas. Nós cremos assim e teremos um dia glorioso na sua presença em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia proveitoso na prática dessa palavra e a gente se vê amanhã.